Carnaval 2009. Há nove anos sem vitórias. A escola de samba X9 paulistana quer recuperar o brilho dos antigos desfiles. Desta vez a agremiação vai ao sambódromo para mostrar as belezas e a magia da Amazônia e tentar mais um título. Antes do agito há tranquilidade. É preciso ter paciência. De pedacinho em pedacinho, fantasias luxuosas vão ganhando forma. No ateliê da X9 paulistana, o trabalho não para. 24 horas por dia. Sem sono, sem fome, sem nada, só pensando em carnaval. As alegorias estão por toda parte. Se falta espaço, sobra vontade. Quem vive da festa sabe que nessa época o carnaval está literalmente por toda parte. Na minha sala tem fantasia, no meu quarto tem fantasia, na cozinha, na lavanderia. Não é exagero. Na casa dele encontramos a esposa Gilda. A sala quase virou um barracão rodeada de adereços. Dormir em cima de plumas. De tantas plumas que tinha dentro da minha casa. Se eu olhar, eu só via plumas. Barracão da escola, zona norte de São Paulo. Os cinco carros alegóricos estão praticamente prontos. A X9 vai levar para a avenida as riquezas e os mistérios da Amazônia. O carnavalesco é carioca. Paulo Firô quer resgatar os valores do carnaval de antigamente, que segundo ele, estão um pouco apagados. O carnaval é a inversão de todos os valores. É o deboche, é a brincadeira, é quando eu tiro sarro com outro. E o carnaval, a mim particularmente, tem se tornado muito sério, muito didático, muito vou passar uma mensagem para salvar o mundo. Não vou salvar mundo coisa nenhuma, eu quero é me divertir. Mas em nenhum outro local, o carnaval já chegou para a X9 como aqui, na quadra da escola. A bateria faz os últimos ajustes e prova que é o coração da escola. Animação que vem de berço. A bateria é a prova de que no carnaval tudo se transforma. Eu sou um cara mais clássico para a Santa, né? Só que hoje você tem que evoluir. E a evolução hoje é as paradinhas, né? Cronografia, de bateria, aquelas coisas a tudo. Então eu tenho que acompanhar. E eu vou fazer alguma coisa para a rapaziada lá. O ensaio é uma grande fresta. Comissão de frente e alas aproveitam o agito para afinar o passo. Mestre Sala e porta-bandeira devidamente entrosados. Vai ser o primeiro ano deles como casal número um. De repente você vê que um errou, um passo. Como é que vocês se comunicam na hora do desfile? Ah, pelo olhar. Sempre sai uma coisa errada que a gente conserta e dá tudo certo. Nós podemos cantar. O que a gente não pode dar a entender é que nós estamos discutindo alguma coisa ou algum problema durante o nosso trabalho. Que aí a gente pode perder nota por causa disso. O Jornal da Gazeta não conseguiu mostrar os ensaios da escola de samba Gaviões da Fiel. Apesar de receber autorização, a equipe de reportagem foi surpreendida com a proibição de entrar na quadra. Segundo Eduardo Ferreira, que é o assessor de imprensa da Gaviões, o presidente da Gaviões, torcida organizada do Corinthians e da escola de samba Herbert César Ferreira, vetou a participação de qualquer equipe da TV Gazeta porque diverge da opinião do comentarista do esporte Flávio Prado sobre as torcidas organizadas. O maior prejudicado nesse caso é o telespectador, o torcedor ou o próprio fã.